Faz 40 anos que os brasileiros convivem com a AIDS. Ao longo desse período, muita coisa mudou no enfrentamento da doença. 1983. A AIDS faz a primeira vítima famosa do Brasil, o estilista Marquito. Nesse momento, não existe tratamento. O vírus significa sentença de morte. 1985. O Ministério da Saúde cria o Programa Nacional de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, tornando o HIV oficialmente uma questão de saúde pública. 1991. O SUS começa a distribuir o AZT, o primeiro remédio para o tratamento do HIV. Graças a ele, os doentes ganham algum tempo de sobrevida. 1996. Surge o coquetel anti-AIDS, uma combinação de remédios que finalmente tira do HIV o status de sentença de morte. Quem tem o vírus e se trata, agora não desenvolve a AIDS e pode ter uma vida normal, e sem transmitir o HIV a outras pessoas. Nesse mesmo ano, uma lei do Senado torna obrigatória a distribuição do coquetel pelo SUS a todas as pessoas infectadas. 2012. Os remédios da PEP, sigla de profilaxia pós-exposição, passam a ser oferecidos pelo SUS à população em qualquer situação de risco. É uma espécie de pílula do dia seguinte. A pessoa que se expôs ao vírus toma a PEP durante 28 dias e assim não se infecta. 2014. Uma lei do Senado transforma em crime a discriminação de pessoas em razão do vírus HIV. A pena é de até 4 anos de prisão. 2017. O SUS começa a distribuir a PEP, sigla de profilaxia pré-exposição. Trata-se de um comprimido que é tomado diariamente e evita que a pessoa se infecte com o HIV. A PEP é um método de prevenção tão eficaz quanto a camisinha. A PEP É Legenda por Sônia Ruberti